Conta suspensa Instagram, como evitar? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu falo como evitar a suspensão da sua conta do Instagram. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos aqui do Instagram, tá? Caso tenha dúvidas em outros assuntos, vou deixar agora no card e a playlist com outros vídeos. Então esse vídeo aqui é para você evitar a suspensão da sua conta do Instagram. Então no dia de ontem, teve muita conta suspensa, tá? Sem explicação por parte do Instagram. Pessoas ativas no Instagram, pessoas não ativas, não teve muito critério, tá? Muita conta suspensa. Então o que foi falado é que você precisa ter o e-mail, tá? Confirmado aqui no Instagram. Se você ainda não tem o e-mail, confirma logo, tá? Para evitar qualquer tipo de suspensão. Então já estou aqui no meu Instagram, tá? Para você confirmar o e-mail é bem simples, tá bom? Vai clicar aqui, tá? Nesses três traços aqui do lado. E vai clicar em configurações. Em configurações você pode ver, tá? Se você já recebeu o e-mail e não confirmou. Como assim, Léo? Vai clicar em segurança. E vai clicar aqui em e-mails do Instagram. Então caso você tenha recebido o e-mail do Instagram e não confirmou, tá? Vai aparecer dessa forma, tá vendo? Que mandou o e-mail, no meu caso aqui dia 25 de outubro. E ainda eu não confirmei. Então você precisa entrar no seu e-mail, tá? E confirmar. Então já entrei aqui no meu e-mail. De fato, tem o e-mail aqui do Instagram, tá? Pedindo para eu confirmar esse endereço de e-mail. Então eu vou clicar em cima, tá? E clicar aqui embaixo em confirmar endereço de e-mail. Então já confirmei o meu endereço de e-mail, tá? Para evitar qualquer tipo de suspensão, qualquer tipo de bloqueio. Caso você queira mudar o seu e-mail, você pode clicar aqui nesses três traços. Clicar em configurações. E clicar na opção conta. Depois, informações pessoais, tá bom? Aqui você pode mudar o seu e-mail. Clicando aqui na primeira opção, tá? Endereço de e-mail. E colocando aqui o seu e-mail, tá? Troca o e-mail que você não usa. Coloca o e-mail atual seu, tá? Que você usa. E clica depois, tá? Para confirmar aqui em cima, tá bom? Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus.